A agência fica no centro de Palestina, no interior de São Paulo, e ficou bastante destruída. A área ficou isolada durante o dia todo. Segundo a polícia, pelo menos sete homens, fortemente armados, invadiram o banco e explodiram o cofre. Por volta das três horas da manhã, os bandidos chegaram aqui na agência. Eles perceberam que estava acontecendo uma festa de casamento num restaurante bem próximo aqui do local. Foram até lá e pegaram várias pessoas como reféns, trouxeram aqui para a frente da agência. Esses reféns só foram libertados depois que os bandidos explodiram o cofre. Quando a gente se aproximou uns dois quarteirões do local, a gente escutou a primeira explosão. A partir dali teve mais duas. E quando a gente se aproximou, conseguiu se aproximar perto de um quarteirão, um pouquinho mais até próximo da agência, nos viu, eu e o parceiro, e aí começou uma troca de tiros, aproximadamente uns três, quatro minutos. Rita estava trabalhando na festa quando foi surpreendida pelos criminosos. Ela conta que foram momentos de terror na mão dos bandidos. Conforme vinha chegando o carro, eles iam fazendo mais reféns, parando os carros. E os carros que não paravam, eles mandavam bala. Nós ficamos todos ali parados, indo para a parede, rezando, chorando e pedindo a Deus que acabasse logo. E nessa hora que estava chovendo, a gente ficou ali, esperando eles explodirem tudo ali e a gente ali parado. Antes de fugir, eles foram flagrados pela polícia militar e houve tiroteio. A troca de tiros durou cerca de quatro minutos. As balas atingiram vários locais, inclusive o muro desta loja e algumas casas. Um suspeito foi baleado. Nenhum refém ficou ferido. O crime causou medo entre os moradores da pequena cidade de 11 mil habitantes. Eu fiquei com medo, porque aqui é muito tranquilo, né? É a cidade pequena, tudo de gente boa, acontecer isso, a gente fica com medo, né? É a primeira vez aqui, até desse jeito aqui, é a primeira vez. Nunca aconteceu ali. A cidade pequena? Não, ninguém espera. A explosão foi tão forte que uma loja que fica ao lado do banco foi atingida. O teto caiu e vários ferros da estrutura ficaram retorcidos. O muro desta casa, que fica perto da agência, também foi atingido. Luciane disse que ouviu o barulho da explosão e os gritos dos reféns, mas ficou com medo de sair de casa. Eu já comecei a ouvir os tiros, aí eu falei, vamos ficar quietinha aqui. E aí, assim, o que é o nosso corpo de defesa? Na hora que eu ouvi o tiro, eu me vi em posição de feto, agarrada com a minha mãe. Segundo a gerência do banco, o dinheiro não foi levado, mas os bandidos fugiram. A polícia já identificou dois veículos que participaram da fuga, mas não sabe ainda quem são os criminosos. Essas ações são realizadas por quadrilhas especializadas nessa natureza de delito. Eles atuam em grande número, geralmente com veículos potentes e armamento potente. Porém, nada disso deu certo nessa madrugada.